Oi gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é simples, fácil e deliciosa. Pra vocês fazerem agora nas férias da criançada, elas vão pirar nessa receita, gente. Tenho certeza, desde as crianças até os adultos, são apaixonados por chocolate. Imagina um bolo vulcão de brigadeiro. É de matar o coração, né? É super prática, é toda no liquidificador. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. E nós vamos bater e levar pro forno. A receita de hoje então é 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1,5 xícara de açúcar. Como o nosso bolo é um bolo vulcão, então vai muito brigadeiro em cima. Eu diminuí um pouco o açúcar, eu coloquei 1 xícara e 1 quarto. Mas vocês podem colocar 1 xícara e 1,5 como manda a receita se vocês quiserem, tá? E pode também fazer sem a cobertura do brigadeiro, fica um bolo simples pra tomar café. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres bem generosas de chocolate em pó. Eu uso 50% cacau. E 1 colher de sopa de fermento. Começo batendo primeiro os lípidos, tá? Então eu vou colocar aqui os ovos. O leite. O óleo. E vou bater um pouquinho só até misturar. Misturou, vamos colocar o açúcar. E o chocolate em pó. Aí vou misturar de novo. Misturou. Vamos colocar a farinha. Eu coloco de duas etapas. Então eu vou colocar um pouco agora. Vou bater até misturar. E coloco o restante. Essa etapa, se vocês não quiserem fazer no liquidificador, ou ele não suportar bater, vocês podem colocar a farinha num bol, numa tigela, e misturar o líquido. Aí mistura na mão mesmo, também dá super certo. Vamos acrescentar o fermento. E aqui eu vou bater mais um pouquinho até misturar. A nossa massa, então, ela fica assim. E vou colocar numa forma untada e enfarinhada. Tem que ser uma forma de buraco pra fazer esse tipo de bolo, tá gente? O bolo já está aqui na nossa forma, vocês podem chacoalhar um pouquinho a forma pra igualar. E vamos levar ao forno. Vamos assar em 180 graus, por mais ou menos 35 a 40 minutos. Aí vocês ficam de olho no forno de vocês. E assim que tiver assado o meu, eu volto aqui pra terminar, tá bom? Agora nós vamos para a cobertura, que é o brigadeiro cremoso. Essa receita de brigadeiro, vocês também podem fazer pra colocar em copinhos pra festa, como é aqueles brigadeiros de colher. Eu tenho aqui a manteiga. Vou colocar na minha panela. O leite condensado. Vou colocar o chocolate em pó, que é aquele mesmo 50% cacau. Aqui nós vamos misturar. Vou ligar o meu fogo e vamos mexendo o brigadeiro até ele desgrudar da panela. Voltamos com o nosso bolo. Nosso bolinho já está assado. E eu tenho aqui um convidado muito especial. Qual é o seu nome? Guilherme. Esse é o Guilherme, gente. É o meu filho. Quantos anos você tem? Quatro aninhos. E você gosta de bolo de chocolate? Muito, né? Ele vai me ajudar e ele vai degustar pra ver, né? Se tá bom, se tá aprovado o bolo da mamãe, né? Eu vou provar o bolo. Isso mesmo. Então aqui, olha, eu fiz um bolinho menor. É meia receita aqui, tá? E a receita inteira que eu dei pra vocês dá esse bolo grande. Eu já coloquei a cobertura. É muito simples. Vocês chacoalham assim, ele já solta sozinho. Ele tá morninho, tá? E a nossa cobertura também tá morna. Ó, vamos colocar tudo aqui dentro. Tudinho. Só isso, gente. Olha só isso, gente. Gente, vocês podem arrumar assim com a colher pra ir caindo na lateral, tá? Muito bom, né, Guilherme? Será que tá gostoso? Agora eu já coloco ele no lado pra ficar mais gostoso, né? Deixa eu te ajudar. E joga espalhadinho assim, ó. Vai. É que ele joga tudo no meio. Pode ficar mais gostoso. Mais gostoso, né? Tá bom? Não, não. Mais ainda? Eu gosto aqui, ó. Eu gosto aqui, ó. Se você pôs. Pronto. Agora vamos cortar. Pra mais que eu meia gostoso. E depois a gente come o outro, né? É diferente. Olha só, vamos mostrar pro pessoal lá de casa, né? Olha só, gente. Muito fofinho esse... Gente, olha isso. Tá ainda melhor. Vou colocar aqui mais caldinha. Esse daqui vai ser o seu, tá? Agora a mamãe vai cortar o meu. Espera eu. Meu Deus. Gente, que delícia isso. Espera a mamãe pra gente comer junto. Não, nem espera. Nossa, isso é muito bom. Olhem só a textura dessa massa. Olha isso. Ó. Muito fofa. Gente, façam. Olha, ele nem me espera. Ele nem me espera porque é muito bom, né? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bom! Muito bom! Vamos! Se vocês gostaram da receita, nos acompanhem aqui no canal. Dê um like, tá? Pra nos ajudar a divulgar esse vídeo. Se inscrevam pra sempre estar a par de tudo que nós fizemos aqui. Cliquem no sininho pra receber tudo em primeira mão, tá bom? Nós temos Facebook, Fanpage, Instagram. Tá tudo na descrição do vídeo. Vocês curtam a gente lá, nos acompanhem nas redes sociais. Sempre tem receitinha nova, receitinha legal, fácil de fazer. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais! Tchau, dá tchau! 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 Tchau!